Opa, errei Tranquilo Perdi a nota Boa Opa, errei Opa, errei Show de bola Show de bola Mas eu quero que a coisa fique mais clara Sim, algumas recomendações Para a coisa ficar mais clara Por exemplo Algumas recomendações, é bem legal isso Porque Você já vai vendo, você está ouvindo Já o solo, você ouve o solo Antes de tocar E de repente vem uma outra nota Você está lá Eu vi que eu errei Nossa, errei, não é essa Então isso é um sinal de que você está conhecendo mais o braço do violão Isso é ótimo Agora sim, algumas recomendações Vamos lá, uma coisa técnica Bem direta Legal Quando a gente toca violão A gente pode tocar o violão Em três regiões básicas Vamos pegar três estruturas básicas Pode ser bem no centro da boca do violão Pode ser bem próximo aqui do cavalete Ou pode ser aqui, por exemplo Na décima segunda casa Vamos dizer Cada lugar desse É um timbre diferente Eu acho que aqui fica mais E claro, tem as partes intermediárias Então vamos dizer Se eu tocar aqui, bem na boca do violão É esse som Se eu toco muito forte do cavalete Fica mais assim Se eu toco aqui São três sons diferentes Então o que você está tocando a mão direita aqui Já no braço do violão Não está errado Mas eu recomendo que você Procure centralizar a mão direita Bem no meio da boca do violão Para fazer o solo Você pode apontar o espental Olha a diferença Tem diferença no som E agora aqui O que pode ficar mais natural Você falou Eu quero que fique mais natural Vai ficar natural Quando você também começar A cantar junto Quando você faz o solo Claro Por quê? Quando você vai cantar junto Você vai procurar Sincronizar O dedo Com a melodia Que está na sua voz E isso vai trabalhar A sua musicalidade Então você vai Opa Daí você vai assim corrigindo Junto com o canto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto